Salta aqui moçada, vocês estavam vendo aqui de novo Equipe 100% Vocês sabem, pergunta é quanto Não pergunta se matou não, olha aqui o tantinho Fala ai baby, hoje é que dia? Aqui moçada, hoje é dia 27 do março de 2022 viu Fernando, você gosta disse que Isso aqui ó, pé no chão viu Agora você olha aqui, o pé não encosta não, mas é porca viu Olha a manteiguinha meu filho Olha a mamazinha Olha a mamazinha dela, talvez vocês falem que é cachaça Mais de 12 arroba viu meu filho Creitão, a equipe 100% de novo Creitão Você conhece né? Nós é bruto Tirraine, vê se isso aqui serve para você mas meu pai Que vocês vão embora e eu tenho que vicar aqui né Matar um porco e beber novo Substituir o Tirraine e a rainha Tchau obrigado Está aqui o azar